E hoje o Supremo publicou a tese do julgamento que definiu a participação de sindicatos em ações para invalidar contratação irregular. A Corte decidiu que as representações sindicais devem participar dos processos que envolvem as estatais. O julgamento foi no plenário virtual. A maioria dos ministros do STF seguiu o voto divergente do ministro Alexandre de Moraes. Ele julgou ser incabível a participação de todos os empregados atingidos em ação civil pública entre o Ministério Público do Trabalho e a empresa estatal. Por isso, no âmbito do processo coletivo, os interesses dos trabalhadores devem ser defendidos pelo sindicato da categoria. O caso foi julgado no Supremo depois que o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Urbanas no estado de Roraima entrou com recurso contra a córdão do Tribunal Superior do Trabalho. O sindicato alegou ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, considerando que o acórdão do TST resultou na demissão de aproximadamente 98% dos empregados. O recurso começou a ser julgado em 2021. O relator, ministro Marco Aurélio, em decisão liminar, suspendeu as demissões dos empregados até o julgamento final no Supremo. Já sobre o mérito da ação, o ministro Marco Aurélio votou para os empregados participarem do acordo que resulta em demissão firmado entre o MPT e a empresa estatal. O ministro Alexandre de Moraes divergiu e foi acompanhado pela maioria. O plenário virtual fixou a seguinte tese. Em ação civil pública proposta pelo MPT em face de empresa estatal com o propósito de invalidar a contratação irregular de pessoal, não é cabível o ingresso no polo passivo da causa de todos os empregados atingidos, mas é indispensável sua representação pelo sindicato da categoria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.